Ele é um super campeão, ele é conhecido mundialmente, temido pelos adversários, ele é bem forte, mas o inimigo voraz quase o derrotou. Uma lesão que deixou o lutador Vitor Belfort bastante preocupado e temendo pelo pior. Entretanto, graças a um encontro com uma equipe de profissionais competentes, Vitor vem ganhando mais esta luta. O trabalho vem sendo realizado na clínica Newton Petrone, Universidade Estácio de Sá e totalmente comandado pelo fisioterapeuta Newton Petrone. Newton, como é que é esse trabalho de recuperação com o Vitor? O Vitor teve uma hérnia discal na região cervical e estava com uma indicação cirúrgica, mas graças a Deus ele fez uma evolução positiva no tratamento fisioterápico, ou seja, ele teve uma evolução boa nessas duas semanas. E graças a Deus a dor regrediu, a sensação de formigamento, de queimação regrediu no braço e provavelmente a gente tem a esperança de que ele em 30, 40 dias volte a treinar. Newton, é super importante ressaltar o trabalho em conjunto de vários profissionais, né? Com certeza, aqui está o preparador dele, o preparador físico dele, também o técnico dele de jiu-jitsu, né, o professor Osvaldo. Também o técnico de boxe dele está em contato conosco para ver a evolução até o ponto que ele pode ir para começar a fazer o treinamento. E o médico, que é o doutor Paulo Niemeyer, o neurocirurgião que está o acompanhando. Então, isso é o que é importante, essa visão de equipe interdisciplinar, ou seja, cada um dentro da sua área determinando o bem-estar do próprio atleta. E Newton, essas lesões são coisas comuns, às vezes, de um esforço exagerado? Com certeza, são as que a gente chama de lesões por esforço repetitivo, né? O Vitor vinha numa falta de acompanhamento correto em algumas áreas, principalmente nessa área de reforço muscular, sobrecarregou demais e nessa sobrecarga, ou seja, o disco intervertebral não suportou e acabou herniando. Esse trabalho, Newton, é um trabalho que já é conhecido no mundo todo, o trabalho interdisciplinar. E no Brasil é necessário, porque os atletas ainda são muito amadores. Acredito eu que se essas coisas que estão começando agora com o Vitor, se o Vitor conseguir realmente melhorar a performance dele diante de um quadro como esse, acredito que as coisas vão começar e a imprensa dê ênfase, principalmente a esse aspecto que é o trabalho da equipe interdisciplinar, acredito eu que as coisas vão se modificar no Brasil no espaço curto de tempo. O auxílio das equipes nas áreas de esporte e saúde acelerou a recuperação do atleta. Fazendo jus à fama de Newton Petroni, os métodos inovadores e criativos foram instrumentos eficazes para a melhora dos resultados, como a piscina e o uso do elástico. Filé tem fama de recuperar atletas em tempo recorde e conta com a ajuda de bons profissionais. Bom, o trabalho na piscina, assim como todo o trabalho que está sendo realizado aqui, é um trabalho que visa o fortalecimento da estrutura, da coluna cervical do Vitor, que é para a manutenção da pequena lesão que ele teve, que já está praticamente recuperada. E associado a todo esse trabalho, está sendo feito um trabalho já a nível cardiovascular, dentro da piscina mesmo, para manter o condicionamento físico. Milton, o que consiste aquele trabalho do Vitor com o elástico? Bom, a função do elástico primordial é que ele vai te dando uma resistência, ao mesmo tempo em todo o ângulo do movimento. Então, em todo o ângulo que ele movimentar, a borracha vai resistindo e resistindo cada vez mais. Então, é um exercício que a gente utiliza associado a uma técnica fisioterápica, chamada cabot, com a finalidade de recrutar um maior número de unidades motoras, ou seja, rentabilizar maior a parte mais ainda da performance muscular dele. Apesar de estar realizando um trabalho de recuperação, os preparos físico e técnico não foram deixados de lado. A equipe vem priorizando esta manutenção e trabalhando a movimentação para que o lutador não perca nada do que já havia realizado. Sempre junto com o filé. Certo, professor Álvaro? É, na verdade, estou trabalhando junto com o Petronio. Eu já conheço o Petronio há muitos anos, o trabalho dele, eu acho excelente. Eu tenho vários atletas que eu treino também. E eu achei importantíssimo levar para um profissional como ele. E eu estou acompanhando aqui 24 horas por dia, mas a recuperação dele já está bem, já vai voltar a treinar jiu-jitsu. E a forma física dele, na verdade, ele não perdeu quase nada, porque a gente manteve esse trabalho aqui o tempo inteiro. Inclusive da ginástica natural também, da movimentação, com não tanta intensidade. Agora já estamos com a intensidade normal do trabalho. E já, já, já vai estar de volta aos rindos. Quer dizer que é bastante importante esse conjunto de trabalho do fisioterapeuta com o preparador físico, no caso do Vitor, ou em qualquer situação? Olha, em qualquer situação, hoje em dia, uma equipe multidisciplinar é fundamental. Não existe mais essa coisa isolada. Inclusive na parte de nutrição, a gente tem uma pessoa também. Então nós somos uma equipe que trabalhamos junto. Cada um tem a sua função. E uma das funções do professor Álvaro é aplicar a ginástica natural. Em que será que ela consiste? Esse trabalho é um trabalho específico, né, da ginástica natural, que eu utilizo para o pessoal de luta, principalmente de jiu-jitsu, né, que é uma movimentação que você vê que tem controle do corpo muito grande, tem movimentação de trabalho de abdominal, no caso específico, desse que ele está fazendo. Dá muita consciência do corpo, muita mobilidade. Isso é fundamental para o lutador, né? Por que ginástica natural? É porque esse método, na verdade, ele vem desenvolvendo ele há mais de 15 anos. E eu uso o peso do próprio corpo, não uso aparelhos, entendeu, para fazer esse treinamento. Então, existiram métodos naturais nos séculos passados, movimentos do homem primitivo, e tem uma semelhança muito grande com esse trabalho. Então, eu optei por esse nome, que eu acho que tem tudo a ver. Isso foi uma pesquisa, um consenso até com alguns professores. E esse nome eu achei que vinha mais de encontro por causa desses exercícios naturais que o homem primitivo fazia, no caso, o movimento de rastejar, de rolar, de saltar. E agora, com a palavra, o campeão. Sim, houve um susto muito grande, né? Porque foi um maldito que eu acordei. Estava super em forma, faltavam 15 dias para a minha luta. E acordei um dia com fisgado e tal. Acabei tendo que ir para o hospital. Fizemos ressonância magnética e tudo mais. A gente descobriu que tinha um negócio nas costas, né? Não era, chegava a ser hernia de disco, mas era um negócio que estava incomodando o nervo, entendeu? Por isso estava doendo muito e meu braço estava dormente. Eu vim para cá, parei aqui no Newton e o Newton deu uma assistência enorme, entendeu? Está me dando uma força grande aí e me recuperando, né? Então, agora só falta mesmo esperar um pouquinho para eu voltar. Eu já estou recuperado. Agora é só que estou fazendo muito trabalho físico, entendeu? Para manter a forma. O que só não estou fazendo agora é o trabalho técnico da luta, né? Conforme a gente tem visto o teu trabalho aí, é um trabalho bastante complexo e com vários profissionais. Vários profissionais de top level mesmo, entendeu? As pessoas aqui são muito legais. Estou sendo acompanhado diariamente, por exemplo, o preparador físico, o Alvinho, que 50% do que a gente faz ali dentro é preparação física. Do esporte em geral, né? Não só no esporte que eu faço, que é individual, que é o mais... Que depende só de mim, mas o esporte em grupo, como o futebol, o basquete, o voleibol. O físico, o gás é muito importante. É interessante ressaltar que você vai sair daqui praticamente preparado já, né? Eu já estou preparado. O que eu vou ser daqui para quando eu for para a minha luta, né? O que eu faço, técnico, tático, ir para a porradaria mesmo, ainda no dia a dia, né? Quando eu digo, aquele dia a dia aqui de luta, né? De treino, de rola e pé, de joga de cabeça, né? E já vou estar preparado no gás físico. Eu só vou ter perdido um pouco do tempo, das posições. Que isso a gente pega em um mês. Em três, duas semanas eu estou pegando de novo, entendeu? Eu peço desculpa por não ter ido nessa luta, mas não foi culpa minha, né? Foi coisa do acidente de percurso. E agora a mensagem para os fãs do Vitor? Diga não às drogas, diga não. Esse egoísmo que a gente vem passando nesse país, né? Tenta ajudar o próximo. Se você puder, você puder ajudar com comida um pobre, ou com uma roupa, ou com apoio ao esporte, com patrocínio. Ajude, porque ajuda hoje em dia no nosso mundo, que a gente vive aqui no Brasil. Essa dificuldade que a gente está tendo é muito importante. Eu gostaria de agradecer também aos meus patrocinadores. Ao Zé Moraes, ao secretário de esporte que vem me apoiando, na secretaria de esporte. Ao Bad Boy que me deu a força durante esse tempo todo, esse ano que a gente fez de contratos. Se Deus quiser, a gente vai poder renová-lo. Um abraço. E eu gostaria de agradecer ao Realto, ao Barra Grill, ao Body Lab. Pessoas que me dão apoio, né? Principalmente ao Barra Grill, ao Realto. E a vocês do Bem Forte aí, me dando essa força. Gostaria de agradecer também. E apoia sempre o esporte, que é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que, felizmente, se tivesse mais apoio, teria muitas mais pessoas despontando lá fora. Não só na luta, como no basquete, no vôlei, no atletismo, em tudo aqui. Equipismo, a gente tem muito talento aqui no Brasil. Soltar um problema é desperdício.